Atenção que o telefone pede, por favor atendendo o telefone de cortesia branco. Vou sentir saudade, querida. Espera, não diga nada. Eu odeio despedida, estou uma chorona. Por favor, façam um último favor para mim. Vá embora. Já dissemos. Quer dizer, eu já disse tudo o que tinha que dizer. Não estrague, vá embora. Voo 136 da Transalite, embarque no portão 7. Voo 136 da Transalite, embarque no portão 7. Vão! Parece que vamos ter um mau tempo. Chuvas isoladas, nem vamos molhar os pés. Ótimo. Isso quer dizer que vai me deixar pilotar essa aeronave? Pode ser. Eu vou ficar te devido a essa, Capitão. Como vai? Boa tarde. Está pronto? Estou. Como vai, Collette? Bom dia, Capitão. Vamos ter um tempo ruim. E os passageiros? 75 até Detroit. Pegaremos mais 130 passageiros quando chegarmos lá. Ótimo. Como é que está aí, Jake? Eu já ia embora sem você. Oi, Jake. Teve um bom fim de semana? Ótimo. Bom. Com licença, senhor. Pode voltar aqui, por favor? Esvazie os motos. Eu tenho um pino metálico na perna da guerra. Eu sinto muito, senhor. Vamos com isso, por favor. Está nos atrasando. Tudo bem, senhor. Muito obrigado. Pode ir. É muito fotogênico. Espero que não ligue. Já estou acostumado. Ok. Onde é que você já lutou? Não, ah, então não. Ah, já estive em algumas guerras... Já estive em algumas guerras. Ah, já estive em algumas guerras. .